Eu sou admirador do Henrique também, cara Dani Lima Dani Lima A risadinha Não, a Dani Lima comigo Eu acho que você respirou um pouquinho Eu, tipo assim, eu particularmente Não tenho nada contra ela Toda vez que a gente se encontra, ela me abraça Ela me beija Mas você não segue ela no Instagram Não, não sigo, comecei foi por outro cara Não, mas é porque treta com a minha amiga Foi ter uma treta com a minha amiga Com a Bela Flor Então como teve uma treta com a minha amiga Eu tomei as dores Mas ela nunca me distratou, ela nunca falou um A contra mim Mas foi só mesmo pra dar um apoio Tipo assim, ai amiga, ai nossa, você viu o que falou Falei, não, então se falou também, não vou acompanhar Mas faz o trabalho dela Batalhadora, ela Além de influência também, a dançarina Dança muito bem, já fui em show que ela tava dançando Mas é deslike Só porque ela foi tanto dele É aquele morde-assopra O famoso morde-assopra Então se tiver uma festa hoje na casa do Eli Bela Flor, se convidou a Bela Você não convida a Dan Não, mas nem o Alisson, por exemplo Que eu falei que tava nos meus melhores amigos Não convido Não, eu sei quem são meus amigos mesmo Amigo é amigo, colega de profissão É colega de profissão Perfeito, perfeito A Bela Flor é minha amiga Deslike pra Dan Recomendado A Bela Flor é minha amiga A Bela Flor é minha amiga A Bela Flor é minha amiga